Romo Menal 569, esse é o endereço da qualidade, esse é o endereço do sono tranquilo, é o endereço de Manes História. Nesse webshop especial a gente vai mostrar pra você aí de casa tudo que a Manes oferece com a sua linha de colchão, dos mais simples até os mais modernos pra você ter aí na sua casa, afinal você merece ter um colchão de qualidade, merece ter uma noite de sono tranquila, merece colchão da Manes. Vamos entrar? Vem comigo! A Manes também tem modernidade pra vocês de casa, olha só gente, com simples toque eu consigo baixar frente a essa parte aqui do colchão, aí consigo levantar também, lá embaixo dá pra levantar também, olha só gente que bacana, tudo isso aqui na Manes História, esperando por você, mas não para por aí não gente, claro que não, tem muito mais te esperando aqui, a gente tem toda a linha completa de solteiro pra você aí que não arrumou nem uma namorada ainda né, tá solteiro, quer dormir numa cama de solteiro, vai encontrar aqui, olha só gente, um modelo mais charmoso do que o outro, com várias cores, tem ali também com captonê, agora tá na moda, super em alta, e você vai encontrar tudo aqui na Manes, que sempre tem qualidade, esperando por você. Ah, e tem um modelo aí mais pra frente também gente, que eu vou te mostrar, que ele tem, são duas camas né, tem a cama de solteiro, de repente você recebe uma visita aí, olha só que legal, puxa aqui ó, já se transforma em outra cama, muito legal né, até uma outra opção pra você tirar debaixo da cama e de repente levar pra sala, pra assistir um filme, é muito legal. Agora se você arrumou uma namorada, noivou ou vai dormir de conchinha nesse inverno, tem essa excelente opção pra você aqui ó, que esse aqui é a linha, que a Manes importa gente, essa aqui é a linha da Cili, olha só que bacana, esse aqui é o modelo Baltimore, muito requinte, muito conforto pra você, eu tenho certeza que você vai dormir muito bem. Ah, mola ensacada hein, mola ensacada, que dá um ar todo especial aí no colchão. Agora, volto te falar do endereço, robo menal 569, vendendo muita qualidade pra você e você tem que vir conhecer essa loja, porque aqui você vai encontrar consultores que vão te dar toda atenção pra você adquirir aí um colchão, seja ele de mola ou seja ele de espuma na densidade certa pra você. Vem pra cá, vem fazer uma excelente compra aqui, na Manes. E aí E aí